Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Acompanha aí uma receitinha, fazer uma broa de fubá, tá? Para adiantar o vídeo, meus amigos, coloquei 4 ovos. Coloquei com 4, porque os ovos eram assim, quentes, tá? E já tirei a pelica e já coloquei aqui. Eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de açúcar. Eu medi minhas coisas nessa xícara aqui, ó. Parece aí comprida, mas ela é bem estreitinha dentro, olha. Tá? Vou colocar aqui o açúcar. Vou colocar aqui 3 filé bem cheia de margarina. Se você tiver a manteiga ou quiser colocar o óleo, pode ser, tá? Eu vou colocar a margarina. Eu vou colocar aqui também, que eu já soquei ela. Um pouquinho assim, meia colher de erva doce. Porque eu já até fiz ela para ficar bem no livro, tá? Eu coloquei aqui, ó, 3 xícara dessa mesma medida aqui. É de... Esquecimento, tá demais. De fubá de milho, tá? E uma xícara dessa média, de creme de milho. Olha, é diferente, tá vendo? De creme de milho. E uma xícara e meia de palinho de trigo, tá? Eu vou colocar aqui também, então... Deixa eu pegar aqui, ó. Um pouco de leite condensado. Não uma lata toda. Para dar sabor, né? A nossa receita. Depende, eu vou olhando, depende do doce, tá? Coloquei... Não foi nem na minha lata, não. Para ficar bem gostado dos nossos bruxos, tá bom? Vou acrescentar aqui... Nosso fubá de milho. Eu fiz uma receita grande. E o creme de milho. O creme de milho é só um pouquinho, porque essa xícara é bem pequena. Uma xícara e meia dessa daqui, ó. De... De... De farinha de trigo, tá? Agora vou dar uma misturada aqui. Vou dar uma misturada e eu volto, tá? Daí eu vou falar o tanto de leite que eu coloquei. Agora eu vou acrescentar o leite que eu coloquei, eu não achei que vai ver o tanto que eu vou usar. Aos poucos, tá? E vou amassar na mão. Aos poucos. Porque ela é de enrolar. Não é aquela bem mole que eu fazia e pôr, não. Aí eu vou amassando ela e vou acrescentando. E amassando bem com os ingredientes, misturando com a massa. Tá? É bem que pouquinho o leite. A minha receita é uma receita dobrada, viu? Vou dar uma misturada nela aqui, eu vou voltar. Depois eu vou falar o tanto de leite que eu coloquei pra vocês. Olha a massa aí. Coloquei, eu esqueci de mostrar pra vocês, me desculpem, viu? Uma colher de fermento para ouro, viu? E coloquei a xícara de leite, mais dois dedinhos assim aqui, ó, viu? Olha. De leite, de leite. Eu já antei a forma. Eu vou pegar só mesmo a xícara. E vou pegar aqui. Vou botar um pouco de xícara aqui. E eu vou colocar o fubá. Não, eu achei que não. Tô aqui não. Vou pegar a minha mão de fubá. E eu vou começar a enrolar, viu? O tamanho é, vocês vão saber, viu? Passar o fubá aqui nela e eu vou começar a fazer isso, ó. Quando eu fizer isso, eu vou deixar ela bem chatinha, bem redondinha. Mais ou menos redonda, né? O modelo aí é vocês vão falar. Olha. Tá? Uma espessura de um dedo. Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu colocar todas, eu vou mostrar pra vocês. Ai, peraí, vê se eu tô vendo. Olha. Já enrolei essa e uma que tá no fundo, que eu esqueci de mostrar. Eu vou enrolar aqui pra vocês. Uma forma muito fácil que tem de enrolar. Vocês ficam só fazendo assim, tipo uma bolinha. Aí ela já fica bolinha. Aí vocês só apertam assim, ó. Já fica redondinha, olha. Aí você coloca. Vamos ver pra vocês verem, ó. Aquela quantidade de leite, mas um, dois dedinhos foi suficiente. Tá lindo, né? Cheiramos, cheiramos muito. Pega doce, dá um sabor e cheira muito. É o que vocês requisitam. Eu vou enrolar aqui. E aí eu vou botar muito a vocês. Já coloquei tudo na forma. Vocês sabem que essa aqui tá maior, ó. A do meio, eu fiz uma maior. Fiz como é que vai ficar. Olha. A forma que eu falei que eu coloquei no forno, né? Porque o forno já tava praquecendo. E quando tiver tudo assadinho, eu volto a mostrar pra vocês. Meus amigos, demoraram um pouco voltar. Olha nossas broas. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas daqui que eu deixei em 180 graus, levou 55 minutos pra ficar pronta. Vai depender de força pra forma. Você vê, ó. Olha essas daqui pra essa, olha. Eu tenho 200 graus isso aqui e essa aqui, 180 graus. Mas não tá queimada, só tá bem daadinha, viu? Ficou linda. Maravilhosa. Eu quero abrir aqui pra vocês verem. Olha. Bem assadinha. Tá bem pertinho, ó. Ficou linda. Não ficou açúcar demais, não. Eu coloquei minha lata. Um pouquinho só de leite condensada. Ficou maravilhosa. Coloquei um paninho de prato bem limpo aqui, olha. E coloquei a broa. Tá linda, maravilhosa. Tá? Minha amiga, ela derrete na boca. Ficou muito bom. Leite condensada, dá um sabor. E junto com a erva doce. Olha a outra que eu deixei 200 graus. Dourou, mas não tá queimada. Dourou só um pouquinho. Essa aqui é aquela maior que eu fiz, tá? Olha aí. Olha a expressora dela. Uma douradinha. Tá? Quero agradecer a vocês. Podia que vocês inscreveram aí no... Inscreveram aí no canal. Dá o like aí. Pra ajudar esse canal. Tá bom? Pra fortalecer. Tá bom? Eu preciso de vocês, tá? Se você gostou dessas broinhas. Feitas de modo simples. Mas deliciosa. Inscreve aí no canal. Dá joinha, viu? Inscreve aí abaixo no comentário. Ó o galo cantando. Dá tchau. Beijo no coração de vocês. Porque os galos já começaram a cantar. Porque é seis horas. Tchau.